Música Terceira turma do STJ condena a associação que organizou o show sem estrutura adaptada a indenizar cadeirante por danos morais. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que condenou uma associação a indenizar por dano moral em 10 mil reais um cadeirante que teve diversos problemas de locomoção durante um show na cidade de Limeira, em São Paulo. Para o colegiado, a associação teve, em conjunto com outras empresas que organizaram o evento, responsabilidade pelos danos sofridos pelo consumidor. De acordo com o processo, o cadeirante só comprou os ingressos depois de ser informado pela associação que organizava o show que o espaço tinha estrutura adaptada para pessoas com problemas de mobilidade. Mas, ao chegar ao local, encontrou diversas barreiras físicas no camarote e não conseguiu sequer utilizar o banheiro. Em primeira instância, o juízo condenou a associação ao pagamento de indenização por dano moral de 5 mil reais, valor elevado para 10 mil reais pelo Tribunal Estadual. Em recurso especial ao STJ, a associação alegou que o camarote para o qual o cadeirante comprou o ingresso foi montado, explorado e administrado por outra empresa. E, por isso, não teria responsabilidade pelos transtornos vividos pelo consumidor. A terceira turma negou o provimento ao recurso especial. A relatora do caso, ministra Nancy Andrigue, explicou que a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência elevou à acessibilidade a categoria de direito humano fundamental e prevê que todos os espaços, ambientes, produtos e serviços devem permitir que as pessoas com deficiência sejam usuárias legítimas e dignas. A relatora também destacou que a associação era, com outras empresas, encarregada pela organização do evento e está dentro da mesma cadeia de fornecimento. Por isso, seria solidariamente responsável pelos danos sofridos pelo cadeirante. Obrigado.